Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Te agradeço de todo o meu coração. Gente, hoje eu vou fazer aqui uma salada de cebola assada. É uma salada que tem história, vou te contar rapidinho, tá? Eu acredito que há uns 9 até 10 anos atrás, nós fomos a um casamento de uma pessoa íntima nossa, de uma amiga nossa, na verdade, ela é irmã de uma comadre minha. E dentre todas aquelas coisas, gente, tinha uma salada de cebola fantástica, maravilhosa, que, bom, vocês sabem que eu sou ceboleira, né? Adoro! E aquela tava muito especial. Gente, eu só sei que nós ficamos até o final da festa e sobrou muito daquela cebola. E a noiva me deu, falou, leva embora, porque ninguém vai aproveitar. Levei, gente, uma bacia de cebola pra casa e comi, assim, a semana inteira. E daí eu fui tentando descobrir o que que tinha, como que era feita. E de lá pra cá, por diversas vezes eu tentei, e essa aqui foi a versão que eu cheguei mais próxima àquela minha memória afetiva. E hoje eu tenho uma cebola grande, a minha tá enorme, esse prato é grande, mas ela equivale a duas cebolas médias, mas a minha aqui é uma só. Eu cortei ela em pétalas, olha, soltei as pétalas. Então, uma cebola grande, azeite de oliva, vinagre, óleo de soja, sal grosso, orégano e pimenta calabresa. Gente, embora os temperos sejam muito a gosto aí, né? Pra mim, a versão daquela salada é isso aqui que vai. Porém, no entanto, eu vou tirar aqui já, ó, o azeite de oliva e o orégano, eles vão ficar por um segundo momento. E o vinagre também. Nesse primeiro momento nós vamos estar usando ali o sal grosso, o óleo de soja e a cebola. Se você me falar, mas eu não tenho hábito de usar óleo de soja, já cozinho com azeite direto, pode pôr, não tem problema. Eu acho que fica um pouco mais neutro dessa forma. Mas, enfim, você que escolhe aí. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu já tô com uma assadeira, ó. Opa! Aqui eu já tô com uma assadeira, eu vou espalhar minha cebola nela. Se você quiser, eu vou servir de uma forma diferente. Se você quiser servir ela no refratário, você já pode assar no próprio refratário, ok? Então, só vou dispor as pétalas da cebola ali na forma e já volto. Minha cebola já tá aqui. Aproveitei também pra já misturar o sal com a pimenta. É pimenta calabresa, acho que eu falei, né? Gente, pouquinho, tá? Porque ela é forte. A casquinha dela não, mas a semente é forte. Mas aí também é a gosto. E, gente, não fica legal com sal fino. Aqui o sal grosso vai fazer a diferença. Então, vou espalhar um pouquinho dessa mistura do sal e da pimenta aqui em cima dela. Vai ser a gosto. Não vou pôr um monte, mas também não tão pouquinho. Agora, eu venho com um fio de óleo de soja, ó. E vou levar isso aqui pro forno até ficar com as beiradinhas bem pretinhas, bem escuras, bem assadas. E, provavelmente, algumas delas vão mudar de cor. Vão ficar um pouco cor de rosa, mas é assim mesmo. Então, aqui só tá a cebola, o sal, o óleo de soja e a pimenta calabresa. Vou levar pro forno. Meu forno tá a 180 graus pré-aquecido por uns 5 minutinhos. E assim que ela estiver no ponto, eu volto pra gente finalizar. Olha só, gente. Ela murcha bastante, tá? É assim mesmo. Ó, as beiradinhas todas pretinhas ali. E só porque eu te falei, né, que ela pode... Opa! Que ela pode dar uma rosada, hoje ela não deu. Aqui na forma quente ainda, eu venho com o nosso orégano. Não vou pôr tudo, não. Aí vai a gosto, tá? Aqui eu tinha separado uma colherzinha, mas é muito a gosto. Vou ser bem generosa com o vinagre. Aqui na forma bem quente. E... Ai, eu não abri o azeite. Pera aí. E também vou ser um tanto generosa com o azeite de oliva aqui, ó. Gente, pronto. Só vou misturar bem isso aqui. Vou colocar na vasilha que eu vou servir. E já venho te mostrar o nosso resultado final. Gente, vai por mim. Que é maravilhosa. Pode fazer isso sem medo. Principalmente pra você que gosta de cebola. Ela fica bem adocicada, porque a cebola dá uma caramelizada. Aí junta. Nossa, o cheiro. O azedinho do vinagre e o toque do azeite. Ela realmente é muito gostosa. Muito saborosa. Vou preparar pra servir. E já venho te oferecer. Tá pronto, gente. Olha, o vidro é maior do que precisava. Mas é que eu gosto de pôr nele. Que ele fica tão bonito na mesa. Então tá aqui a nossa cebola. Aquele caldinho que sobra na forma, ó. Você aproveita tudo aqui, viu? Gente, é uma delícia. Pode fazer. Pra você que gosta de cebola, você vai adorar. Pra acompanhar churrasco. Pra acompanhar o frango assado. É uma delícia de qualquer jeito. Até com pão. Hoje eu tô acompanhando aqui com uma bistequinha de porco. E um tutuzinho de feijão, gente. Que eu quis te mostrar. Olha esse tutu de feijão. É o meu tutu de feijão cremoso. Nós já temos aí no canal, tá? Vou ver se eu deixo o link aí embaixo pra vocês, tá bom? É uma delícia. Esse tutu também super econômico. Super prático de fazer. Vale a pena. Gente, então. Tá aqui a nossa cebola maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado aí da minha dica. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E até o próximo. Ah, gente. Deixa eu só te falar rapidinho. Isso aqui na geladeira você pode manter por até 15 dias, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.